Nessa temporada, o acesso é diferente de tudo que eu já fiz. Todos os jogos, todos os voos de avião. Me vêm fazendo o que eu gosto todos os dias. Mas ninguém nunca viu a minha vida particular desse jeito. Tyg! O Big Bird tá aqui. Trabalho durante o ano todo. Tivemos nossos altos e baixos. Você não vê tanto a sua família. Quer mostrar o dinossauro pro papai? Todo dia é um sacrifício. Não é sempre tão fácil quanto todo mundo pensa que é. Olha, quase perdemos o nosso filho no verão. Anthony Edwards fora por motivos pessoais. Jimmy Butler vai tirar uma licença. Não sabemos os detalhes. Às vezes é difícil. Não sou de aço, não. Mas o basquete me deu tanta coisa. Todos os anos na NBA, sem jogadores são trocados. Me c***a! Você tem que fazer por merecer. Todo mundo tem uma opinião. Pra mim, c***a! O que você pensa? Pode ser só um jogo pra você, mas é a minha vida. Vamos, c***a! O objetivo principal nunca muda. Põe! Só queremos vencer, c***a!